Estamos recebendo no canal Paulo Melo no YouTube, grande tecladista, uns grandes músicos do Norte do Estado do Piauí, grande Jorge dos Teclados. Jorge, tudo bem, Jorge? Tudo nessa, Paulo Melo? Tudo bem, Paulo. Jorge, quero fazer um desafio com você. Opa, vamos lá. Você que manda. Tô aqui pra me obedecer. Jorge, eu queria que a gente fizesse aqui um pouco do solo pra gente matar a saudade, tipo forró das antigas. Por exemplo, Poporris da banda Magníficos. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa, Paulo. Quer mais? Jorge, eu queria de você que a gente fizesse aí, matando saudade com Poporris, Mastruz com Leite. Vamos nessa. Ao vivo. E essa é a hino, ó. A gente faz mais ou menos assim, ó. Vamos nessa. 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 Jorge, quem não lembra do forró Cavalo de Pau? Tem alguma pra gente? Temos sim. Jorge dos Teclados, eu queria pedir agora, eu vou pedir pra você que faça pra gente algo, introduções, limão com mel. Desafio com Jorge dos Teclados, Jorge, lembra de mel com terra? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso desafio com Jorge dos Teclados, pra gente encerrar saindo do forró das antigas. Jorge dos Teclados, nosso desafio, Paulinho Paixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Paulo. Obrigado, meu amigo Jorge dos Teclados. Obrigado por participar aqui do nosso canal, deixar essa palinha aqui, Jorge dos Teclados, grande tecladista do Piauí, participando com a gente no canal Paulo Melo no YouTube. Grande Jorge, um abraço. Sucesso. Obrigado, Paulo Melo. Obrigado, Paulo Melo. Jorge dos Teclados.